Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para o caminhar Feche os olhos para se enxergar Ajudando alguém a ver Um mundo bem melhor Busque em suas mãos Não ferir nem magoar Procure alguém ajudar Deixe adentrar o amor Esquecendo as lágrimas de dor Que um dia vão ficar lá atrás É preciso acreditar Que cada um é capaz De melhorar seu mundo interior É preciso acreditar Que cada um é uma bela flor Para um novo mundo Buscar, refumar Traga o seu coração Os mares calmos Na emoção Para o caminhar Feche os olhos para se enxergar Ajudando alguém a ver Um mundo bem melhor Busque em suas mãos Não ferir nem magoar Procure alguém ajudar Deixe adentrar o amor Esquecendo as lágrimas de dor Que um dia vão ficar lá atrás É preciso acreditar Que cada um é capaz De melhorar seu mundo interior É preciso acreditar Que cada um é uma bela flor Para um novo mundo Buscar, perfumar Um mundo bem melhor Um mundo bem melhor E aí